Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 para o primeiro semestre da Universidade de Passo Fundo. Eu vou fazer agora a questão número 52. A questão diz assim, a arte de preparar a água para um banho consiste no desafio de encontrar a temperatura adequada. Para isso, costuma-se misturar água quente e fria até chegar à temperatura desejada. Imaginemos a situação de uma mãe que deseja que a temperatura do banho do seu filho seja de 30 graus Celsius. E, para isso, ela possui um litro de água a 70 graus Celsius e uma quantidade X de água a 10 graus Celsius. Considerando que a banheira é um recipiente ideal e que não há perdas de calor para o meio, pode-se dizer que a quantidade em litros de água a 10 graus Celsius que a mãe deve acrescentar à banheira é de... Considere que as densidades da água quente e da água fria são iguais. Então, como ele está falando, o problema está falando que a temperatura tem que ser ideal e de 30 graus Celsius, eu estou falando de um equilíbrio térmico. Ou seja, a quantidade de calor da água quente mais a quantidade de calor da água fria vai ter que ser igual a zero. Beleza? Como a água quente e a água fria não vão mudar o seu estado físico, eu vou usar o calor sensível. Calor sensível é MCEΔT mais MCEΔT da água fria igual a zero. Beleza? Bom, o que ele disse a respeito da água quente e da água fria? A primeira coisa é que a temperatura de equilíbrio tem que ser igual a 30 graus Celsius. Se é temperatura de equilíbrio, é a temperatura final dos dois vão ser iguais. E aí ela falou o seguinte, que ela tem um litro de água a 70 graus Celsius. Então, eu tenho a massa de um litro a uma temperatura inicial de 70 graus Celsius. Eu quero saber a massa de água fria que está inicialmente a 10 graus Celsius para que eu misture com a água quente e obtenha a temperatura final a 30. Então, vai ficar assim, ó. Massa de água quente, um litro, né? Calor específico da água é um. E a variação de temperatura, que vai ser 30 menos 70. Cuidado para você não errar, botar 70 menos 30, porque a temperatura inicial é 70 e a temperatura final é 30. Então, é temperatura final menos a inicial, beleza? Mais a massa da água fria que eu quero saber, o calor específico que é 1. E aqui é a mesma coisa, ó. Temperatura final é 30, temperatura inicial é 10, beleza? Cuidado para não errar isso. Então, se eu fizer essa conta aqui, vai dar menos 40 mais 20m é igual a zero. Vou passar o 40 para o outro lado, vai ficar m vai ser 40 divididos por 20. Isso vai me dar 2 litros. 2 litros é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.